O que é 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 o Estamos com 18 trabalhos aqui em Campo Morão. Já com os estandes todos prontos, todo mundo esperando a abertura oficial, inclusive com a presença do prefeito Rubens Dueno. Sim, perfeitamente. Isso, damos continuidade a todo o trabalho. Obrigado. Estou indo a Campo Morão, não bfica? Não balei. Não balei. Não balei. O que está na palestra? Não balei. Obrigado. Fazendo a nossa abertura oficial da UNED de Campo Morão, me perdoem as autoridades presentes e também os professores, mas hoje eu vou fazer inicialmente um cumprimento aos alunos, porque a Espotec representa os trabalhos técnicos desenvolvidos pelos nossos alunos. E, com o acompanhamento dos professores, verificamos que, com pouco mais de seis meses de vida, a unidade de Campo Morão já conseguiu dar mostras de seu potencial, sejam com as atividades esportivas, sejam com o trabalho de alunos no seu desempenho acadêmico ou também com as atividades da Espotec, onde nós vemos que, com seis meses, já se conseguiu fazer alguma coisa procurando a industrialização ou de criar novos mecanismos para a industrialização da região de Campo Morão. Então, fico bastante à vontade e bastante feliz para fazer primeiro o agradecimento aos alunos no empenho de participarem dessa Espotec, que hoje teve uma abertura simultânea, mostrando que aquela ideia que nós transparecemos de família sefetiana, ela é muito mais abrangente do que a nossa unidade. É uma coisa a nível de Estado, realmente. Embora o som não estivesse a contento, mas já fica para o próximo ano o desafio de nós termos uma nova abertura comum televisiva, com novos avanços de tecnologia, objetivo, inclusive, de nossa existência, avanços tecnológicos. Agradeço aos professores o empenho de terem colaborado com os alunos e a presença das autoridades prestigiando esse evento. Nós temos aqui 18 trabalhos inscritos e que mostram principalmente o potencial do jovem dessa nossa região. E, com isso, declaramos aqui aberta também a Espotec de nossa unidade. Obrigado. 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 Nós vamos mostrar todas as transformações sociais que houveram na nossa sociedade desde a década de 50 até hoje, através da música, do cinema e focalizando o jogo. Nós gostaríamos de contar vocês para conhecer o nosso stand na parte de dentro. Vamos lá para a gente. Vamos lá. Nós teremos palestras caracterizando esses representantes. Nós vamos apresentar a palestra de uma forma bem criativa, diferente, não é aquela coisa da pessoa só falando, falando, nós vamos é muito, muito aqui, interpretação também. São todos convidados a assistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é interessante? Não, tem que ir. Vamos lá. 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 Obrigado. A gente fala sobre o leite, né? E a gente pode ser tendo mostrar como se pode usar o leite para muitas outras coisas, não é só para fazer o que a gente costuma fazer. Por exemplo, a gente pode fazer queijão, pode fazer o queijo, pode aproveitar o sono. Então, pode aproveitar de muitas maneiras gostosas e econômicas. Interessantes, né? Quando a soro, qual é a coisa? Chocomil. Chocomil? É. Cota, ricota e food. São coisas que são sim, mas que são realmente de vale o seu, né? Dá uma coisa bem confortável. Podemos dar mais, então? Não, não. Não, não. É muito imutido assim, né? Fala, porque é um trabalho que é muito feio sobre a sobre. Ah, como é que eu sou? Minha idade vai ver o instrumento aqui. A audição não é toda uma morepa? A gente está mostrando os alimentos que podem ser feito com a soja. Mão, leite, o pessoal já ouvei muito de píris, tá com grátis. Tá muito bem, né? Tá, é, eu peço demais. Já fizeram alguma carne só? Não. Tem leite, tem leite, tem leite. E tem também umas farinhas só? Sim. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Aí controla a fábrica que nós tomamos um reciclo e controla o choc. Aqui é esse laboratório que eu estou com o Mercedes, aqui ó. Aqui é criado o Mercedes, o laboratório, que ele é criado em uma temperatura de 26 grãos. Ele envia, ó, normal. Ele come, ó, aqui tem mais fofinho dentro. E ele dorme, as flores, é... O que é a floresta? Sim. É criado as flores que a gente tem. E aí depois, o sorriso que ele coloca nessas folhas, de soja, é coletado e colocado no frio. E aí depois, é posto em saquinhos que é posto na soja. E aí depois, a mesquinha está, para acertar o foco. E a vesquinha, ela solta na soja através desses filhos aqui. A vesquinha vive aqui dela. Já foi 31 vesquinhas aqui. É, solta na soja através da vesquinha. Isso aqui é água, está tomando. Aqui tem um sorrinho dos vesquinhos. Ela solta na soja. Cinco mil vesquinhos por hectare. Do lado dela, vai para acertar os ovos. E vai comando sempre, controlando o terceiro. E a lagarta, ela é tipo... É diferente. A lagarta, ela é... Quando ela está morrendo, ela sabe todo da folha e morre. E ela... Troca a soja de folha e ela sobe. Qual que é o ovo, o Brasil? O horógenis mais eficiente do Brasil da Europa. 預gui uma vez que... Que essa, a bola, a cidade que nem ela morre. Aí... O vírus aqui, ó. Dos fatos dos pés. Dos pés, ele chama o tempo. É, tipo, era que a alma, ele é feita. Agora fora... Aí é com o pato. Misturou-se com água e solta na soja. Daí lá ela carrega na ponte, colha na ponte, e ela morre dentro de um ciclo direto da infamor, e ela foge com a espalhinha da ponte, e ela cai, e ela morre. Ela cai dentro de novo na ponte, e aí ela morre dentro de um ciclo também. E aí ela morre dentro de um ciclo, e aí ela morre dentro de um ciclo, e aí ela morre dentro de um ciclo, e aí ela morre dentro de um ciclo. Ela é ela mesmo, porque é um ciclo, porque é um ciclo, que é um ciclo, porque é um ciclo. E aí se a gente não come esse ciclo, não faz nada, porque pra ela é... é fortal. É, porque é um ciclo que... Você conhece o laboratório de Alcalá, e eu tenho que ir ao primeiro amecer até nos carregos, para o ensino, pra não levaram os carregos, que é um ciclo, que é um ciclo. E esse é o laboratório de Alcalá, e é um laboratório que o portado do país. Está aqui, e não se vejo a importância que é que vocês estão explicando, não se vejo a importância do laboratório que vem aqui no Mdyssen. E são, por essa unidade, que é um projeto que já existe há meses... Os agrônomos fizeram toda a proposta de controle e recuperação da bacia do município. Por que bacia do município? Porque é o rio que abastece de água para a prática. Então você começa a observar esse detalhe. Qualidade de vida. Recuperaram a bacia de ar, recuperaram o controle da ilusão, recuperaram o manejo, o controle do solo, o manejo da água, o manejo da água. E agora com esse projeto, o Laboratório Comunitário. Hoje se entrega assim, hoje vamos pegar um carro lá para a comunidade. É interessante falar um pouco sobre o Laboratório, porque hoje o Laboratório Comunitário é um lugar, não é? Não dá. Não, é uma cabecinha. Uma cabecinha. Mas tá bom, parabéns. Que é ovezes. Porque muitas vezes a gente não sabe do que fosse. Daí a gente fala assim, ai vamos comer um alimento de dietéssico. Aí você nem sabe se é de dietéssico. Então, a gente falou assim, ai, seria interessante que a gente não tenha um diagnóstico grande. A gente pode tratar desse problema. Na mente tem que se encontrar com que a gente tem que saber. Com a gente tem que se manter, com o alimento de alimentos. E o alimento de dietéssico seria de mais saúde. E aí o destino seria para conservar os alimentos, e eu vou fazer uma análise, porque teve um alimento que deu um pouco baixo do nível de alimentos que a gente tinha de batida, e a gente fez a análise de 14,9%, seria só um mínimo de diferença. Alguns alimentos que nós fizemos análise, tivemos o resultado do pós, mas fizemos uma pesquisa para ver como a população ficou. A maioria da população, os alimentos são de um padrão, eles não comem muito diet, e também o alimento diet também não é tão bom, porque nem todos os alimentos estão naquele padrão, mas falam que tem tantas calorias, aí você vai ver que está passando no nível, aí com os aditivos também, quando você demonstra um alimento que está sendo muito aditivo, aí você acaba com a doença, e quando a doença fica com a doença, e quando a doença fica com a doença, quanto mais alto esse número for, mais nova a saúde. Vai prejudicar mais a saúde, quanto menor, mais saudável. Seria assim, VH é um VH, ou menos medo, geralmente. Mas o alimento, para ser de qualidade, não tem um óculos, às vezes coloca lá uma fantasia, coloca lá um baixo que tem ouro calorífico, aí às vezes você compra, às vezes você nem vê lá assim, você tá mesmo, assim, com alto ou baixo, aí você vai com o outro, aí você, se a gente pudesse ter análise, que a gente não vai ficar, às vezes os produtos têm uma alta taxa, né? Quem tem problema de ingestão, com esses problemas de colesterol, de diabetes puro, não é bom se autodiagnosticar? Não, porque há muita diferença. Você sempre tem orientação médica. Aí há diferença de diet e light. Porque light é um alimento que contém menos quantidade de açúcar, e o light seria uma maionese que contém menos gordura, e isso não serve para o diabético, porque o diabético... É. Muito sorriso, não tem que falar com cala. Parabéns. 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 e nós temos que ver nisso. O objetivo do nosso estudante é mostrar, divulgar o mercurio, que é o mercado que produz. E ele tem um subjetivo como ele comparar as taxas, e aumentar os produtos de viagem de qualidade, e também ser mais produtividade. E nós vamos ter também a palestra com o Whiteley, que a gente tem de ser um dos que ela for. A gente tem de ser um dos que ela quer dizer. Se quiser essa caminheta aí, ó, para fazer o fofinho, se quiser, o nome aqui e o telefone aqui. Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Interessante mesmo! O que a gente vai levar aqui? 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 o fermento de batata, o fermento de iogurte, o fermento seco que é esse tipo aqui e a gente comparou através dos cortes a gente observou para ver qual crescia mais rápido, qual era mais econômico e também foi feita uma massa, ver qual crescia mais rápido durante um certo tempo, a gente ver qual crescia mais rápido e também o cálculo da produção de CO2 misturado com água de baixa para ver qual crescia mais rápido e qual era mais econômico. Através disso nós comprometemos o fermento mais rápido, foi o fermento seco de Fleschner e também nós usamos vários tipos de fermentação, usamos a fermentação da cerveja caseira e também vinho de laranja que nós usamos também. Vinho de laranja tá tudo bem, viu? Já, não. Vinho da ti tá acontecendo, na primeira festa da cerveja caseira. É mesmo. Vinho da ti, é. Interessante o convite, poder puxar uma olhada, né. Não é? Muito obrigado. Poder puxar pra dar uma olhada, de repente. Esse é de laranja Laranja Melar, interessante Que laranja Quem sabe, eu não conheço nenhum Mas isso é do suco da laranja ou da casca? No suco, né? Ali tem as fotos Aqui, ó Pegava e liberava toda a sujeira deles e liberavam pra cá E só ficava com o resto Colocava o fermento e misturava tudo A partir do tempo, ficou o fermento E as frutas que tinha, eram pegadas fora pra cá E depois eram filtradas Saiu o suco Eles tem que reclamar Certo Obrigado O italiano vai provar ou não? É diante E a propaganda é da página Obrigado E o senhor é obrigado Obrigada Amanhã nós faremos voo O nosso projeto Através da distribuição do leite Nós queremos explorar pra vocês O leite cru e o leite pasteurizado As vantagens da distribuição do leite Isso aqui é um leite cru Mesmo fervido, né? Ele vai matar vitaminas, proteínas, sais minerais Que são muito importantes pra nós O leite pasteurizado Pela fechadura que ele enxerga até Fervir 1,5 graus Ele não vai matar as proteínas Ele vai matar os micróbios sem matar as proteínas Até 75 Até 75 graus E a fertilização também Alega o choque térmico, né? Porque tem essas bactérias que elas morrem Com esse choque térmico Tem bactérias que é uma das tremodúricas Que são aquelas que elas se produzem até altas temperaturas Então o choque térmico é que ela também mata as proteínas Então o choque térmico é que ela também mata as proteínas O que fica nesse meio de biologia térmica Que ela está aqui naquelas fotos ali Que é pra ver os condições fecais e totais Que é das etiquetas através dos homens e dos animais Os precais são o mesmo das teses E às vezes a pessoa pega a mão suja e tudo Ela vai passar e passa por isso E que não corre A pessoa só diz que Por isso que é preciso Depois a gente desce na porcentagem A pessoa está aqui E depois depois A pessoa está aqui Depois a gente tem que ter acesso E 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 fervendo o leite ele não perde suas características também? Os vitaminos não perde E a gente tem que ter acesso E a gente tem que ter acesso E o ósseo está ao sujeito O ósseo está ao sujeito O ósseo está ao sujeito O leite integral A ordenha é feita no próprio laticínio No próprio local da pasta de educação E os vermes são mais ou menos Até 500 mil aceitados Até 500 germes Por mm E o leite tipo B A pasta de educação é feita fora do local da ordenha Só que a ordenha também é mecânica O leite A e o leite B são por ordenhas mecânicas E o leite B ele vai ter cerca de 40 mil germes E o leite C é esse leite mais comum que a gente coloca no mercado Que as pessoas Pequenos sítios né Tiram o leite e entregam no massivo Esse leite ele tem até 150 mil germes Mas uma observação importante É que esses germes que lidam no leite Eles não vão fazer mal pra esta onda E esses 150 mil Esses 40 mil Ele só vai deixar o leite menos puro Mas ele não para mal no mundo Pode consumir tanto leite C Como leite B E o leite A E o leite A ele tem um pouco mais difícil E não tem uma parte da luta também Porque tem uma parte da luta também Porque tem uma parte da luta O leite A e o leite B é um pouco mais livre Porque as partes do Que as partes do Atravos do Atravos do Atravos do Atravos do E também É E então a gente vai dar Eu vou fazer a testa da tarde para saber se você usa o leite de giração que ele já foi contaminado e foi analisado, se está contaminado, ele é rompido. Se não tiver... É, se não tinha... O fio de torneiras, para você observar aqui, ó... Esse aqui foi feito com o leite... Não, 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 não é totalmente cru. Mas o leite... O leite não tinha sido abastecido até o pacote. Então, ele foi feito com o leite em branco, com o leite de bactérias, com o leite de formato. Esses que ele formou, eles foram secais. Então, pode ter ouvido o quê? Na hora de tirar o leite lá, nós ordenhávamos... Todo o tempo... Porque pode ter algumas ferras que tiveram raiva de ferro, então contaminaram o leite. Então, é muito importante uma ordenha bem feita, com bastante gênero, ver que não ocorre isso daqui, ó. E esses coliformes secais, gente, podem causar um álcool. O leite pós-calizado, ele jamais vai ter que tirar o leite. Nós vamos ter um salário, né? Nós vamos ter uma salária de leite de bactérias. Vinho com leite, que tal? Vinho com leite, que tal? Esse é o leite tipo B, né? Leite morão. Vinho com leite, que tal? . Não, não tem jeito. Quando ele chega no vacino, ele vem com uma análise que a gente faz com o seu patate. Nessa análise, você vai perceber se o leite está ácido ou não. O leite ácido, ele é acima de 37 graus dórmico. É uma convenção de leite. Quando você faz essa análise de leite, ele vai perceber que esse leite ácido não é jogado fora. Ele é aproveitado pela mussarela. Inclusive, é uma mussarela que esse leite de qualidade é feito com leite ácido. Muito bem. Parabéns. Obrigado. Eu vou apresentar sobre o processo de biotecnologia. O processo de biotecnologia acontece no café. É essa aí, uma folha, uma folha nova. Uma folha nova, uma folha... É... Que... 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 Que é chato. É uma folha que tenha... Que seja nova. Que é uma melhora. Que é ma graduated. É irritado com a gelatina. Querais é mais lugar com grupo. E aqui, ele vai ser desenvolvedo, esse... Vai ser desenvolvedo a folha. Formando cavos. Cavos... Nesses caras são enviões Isso aqui são enviões Isso aí é necessário não ver Aqui tem outro processo Aquele já está começando Já criaram raízes O processo é efetivo Aquele já está começando Aí que ele mostra O processo é o processo Aquele já está em base Os pesquisas estão ali Daí tem uma coisa Aquele já está em base No marco Aquele já está em base Aquele já está em base O processo é o processo Aquele já está em base Aquele já está em base Aqui, né, e já vai passando a formar, aí você vai, você vai, você vai chegar aqui, depois que eles tiram, implantam, né, e eles querem implantar, só que eles deixam um pouco mais simples até que ela crie, aí eles criam isso pra depois, pra depois eles... Também foi um trabalho sobre análise sólida, retirar, e até hoje eu vim, e eles não sólidos, e o aparelho não chegaram, o aparelho ainda é fácil, ele é pra ultimidão, porque eu queria chegar lá, mas, como eu, é, pegar esse tipo de coisa, depois você tá lá no chãozinho, já tomei, já tomei, vinho de laranja, azeite, e agora o chãozinho, né, o chãozinho, e esse tipo de formato, A parte de rio, né, o chãozinho, e nós temos, aqui nós temos a fabricaçãozinha, nós temos esse tipo de formato do colégio, né, seria esse aqui, aqui nós temos os casos de rio, que seria o outro, tá, que é a uva esmagada. Então, a gente vai participar da fábrica da Ujoko, que é o Maringá, né, na fábrica, nós vimos que a uva, ela tem as barreiras, as barreiras, ela vai pra moedor, onde ela é moída, ela é para da caça, o moço que para da caça, Daí vai para os tanques de maceração, onde acontece a fermentação, tá, daqui sai o moço, que é o tipo de uma faça, ela fermentando, ela fica bastante forte, depois se espera. Então, os tanques de maceração, elas são bastante armazenagem, 20 anos, eles ficam 1 ano, 2 anos, para poder ser servido, sabe, colocar no mercado, demora 2 anos, por isso que é mais um produto branco. Daí tem a parte que é, a, pra lavar as garrafas, né, aqui nós temos a enxeradora, que é a enxeradora, e a enxeradora, aqui nós temos o laboratório, pra fazer a quantidade de sacarosa, que vai dando vinho, quanto mais não fica, mais alto. E aqui nós temos o vinho pronto pra beber. E lá nós encontramos o vinho, que é o tempo, o ácido, o tinto suado, que é quando as peças não tem, o banheiro, nós temos o tinto suado, nós temos o tinto suado, nós temos o tinto suado, são as peças, um maculhante, um vesco, um vesco, um vesco, e um vesco e um vesco. E o bom, vem o vesco e um vesco. E o golhante, um vasco. É que nós temos aqui um regime de ferro, que é o outro, que nós temos aqui. Olha, acho que eu vou despensar a caminhada, pelo menos foi fácil, vinho com leite, com chá. Fica para a próxima, eu começo por aqui, por esse lado. Parabéns aí, todo mundo. Ficou, cara, olha, olha, olha. Ficou, cara, olha, olha. Ficou, cara, olha, olha. Ficou, cara, olha, sei que aqui vai café, aquele outro de açúcar, é ódio de nada. Ficou, cara, olha, olha. Eu sei também que está fazendo 25, né? Ficou, cara, olha. Não, ela tem que ir com isso. Pra qualquer coisa a gente pegar uma louca, que é bom, que de repente é um vídeo. É um centro cultural, assim, não pode. É um centro cultural, né? É um centro cultural, né? É um centro cultural, né? É, vai ser fácil. Ah, pode ser, né? Mas as Arcádias é o modelo. Aqueles arcos, né? Agora, qual a finalidade, né? Agora eu estou dando aula disso. Então, a ideia foi, justamente, um trabalho que tem muito a ver com as edificações. Então, eu estou mostrando esse trabalho que tem que ter feito no sentido de maquetes. Maquetes. Na faculdade, da Escola de São Paulo, na comunidade da Mística, na aula, é a Média do Plá de Pé. O que é que ele é diferente? Esse daqui, é a planta baixa, esse mobiliário. Só no mobiliário. Onde pega a planta baixa e a parte da piscina. E você está aqui com a planta baixa. Não, não. Pra gente, A gente toucha uma planta baixa e a parte da piscina. Isso aqui, do lado. é um pargato. É um pargato. Aí fica muito, de certa forma, resistente. Essa é a forma do momento, não é? O Balea de Méticos está lá no mês O Balea de Méticos está lá no mês No dia em dia em dia No dia em dia em dia em dia Essa é o final da semana Não é não é ficar lá, não, não é ficar lá Quase ficar lá Isso aqui tá bom, então O Balea de Méticos está lá na hora em ponto ... ... ... ... ... ... ... E esse outro tanque aqui, com todos os pontos já, não é lindo, e do semiárquico. Não tem perigo, mas só pra macho passar logo. Não, 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 não. Mas ele disse que macho teve no mundo em perfeita, não é? Se alguém me prolonga, quando ele solta a larva, não tem sexo ainda, né? Mas quando ele solta a larva, não tem sexo. É pra gente não ver isso. Não, não, não. Então, quando você fica pronto? Não tem nada assim. Não, as finissosas estão dando pra ele agora. Não tem nada assim. Não tem nada assim. Tá tudo pronto, tá? E aqui ele vai ficar pronto em busca. Onde é que está? Não, o que está ficando ali é aqui, ó. Essa porta aqui é o teste de pague. E aí na frente. A frente é o teste de pague. A gente vai rodar com força para o teste de pague. Você passou ali, sai de novo atrás, bem à esquerda do dia, antes do peste de pague, ou depois do peste de pague, dentro do quadro. Você vem nesse pedido, que é de vista e tem que virou. É o caminho longe. Tem que virar aqui. Nesse sentido aqui vai para o pague, ó. Nesse sentido. É. Ó. Você vira o reto lá, você vem reto, pega essa entrada aqui, acessa o lote por aqui, ó. Isso aqui é... É a praia de Santa Cruz, sabe? Aqui, a entrada que vem aqui, ó. É uma saia da Polícia da Autogélia. O campo moral tá aqui, a Autogélia terminou. Então... Chegou na Polícia da Autogélia, a primeira entrada é esse mesmo. É chegar numa travessa aqui, ó. É a tinta de peste que pague aqui, ó. O que eu não tô conto aqui é incêndio. Ele tem quatro aqui, que são os canos de depuração, né? Nós estamos buscando o produtor, nós trazemos o gestivismo, deixamos ele aqui por um período, pra fazer a nudeza, fazer a engenharia, um computador do tabaco. Esse aqui está um tanque todo de vestido, de pessoas possíveis, né? E o pessoal que tem para a reunião? Que é um... Não, mas... Você pode fazer um cento e nove catodutores ligado ao novo, já, né? Só por curiosidade, a gente pega a bebida, assim, e pega a casa, tá ligado? A gente tem que ter um tanque pra deixar o coxinho maior, pra depois o seu carro tá ligado. Não, não. Ele sai daqui e pronto já. Já vai pro tanque? Direto pro tanque, já. Só vai me embora, né? Só vai embora. Vocês são pequenininhos, predadores, né? Tá, mas daí você tem uma... uma assistência até aqui nós vamos, né? Pra evitar esse tipo de coisa. Inclusive, o predador que nós tínhamos aqui é aquelas garças. E... A gente vê como é aí. Com o pé em três milas, ele vem, porque a gente põe um monte de vida, fica pra garça. É aquele outro bichão que se chama de garça, né? Aí no parque tem. Cada mergulhão que tá, ele sai de um peixinho. Mas ali no parque tem que ter um peixe. Ah, sim. Aí se a gente mata os bichinhos, diz que Ibama pega a gente. Não é? Exatamente. Eu queria criar um peixe bem grande. Nós tava com oito gás e tá apagando o sistema nosso aqui. Daí vem a chuva de pedra e fizemos um problema a nós. Fizemos um problema, cara. É natureza, né? É natureza, né? É natureza, né? Equilíbrio. É natureza. É natureza. É natureza. É natureza. de alimentos. Então, nós analisamos alguns alimentos para ver se havia algumas bactérias. Nós analisamos os seguintes alimentos, que foi o queijo, o pudim, que é uma linguiça pescal que se come no mesmo dia, a linguiça e a mochila. E as bactérias que a gente procurou saber se existir, ou está colocado na áudio, que é uma bactéria que, se a gente ingerir, causa muito mal para a gente, causa pormômetros, causa diarreia e entre outras coisas. Os coliformes fecais, nós ingerimos através das peças, nós pegamos essa bactéria através das coisas. Está colocado na áudio, é a mesma coisa, só com alimentozinho, mais fácil isso. E essa é uma dúvida. Nós analisamos, porque os coliformes fecais, essa bactéria que está colocada, é essa daqui. Os coliformes fecais, a gente encontrou essa bactéria no queijo e no bocadinho. E nem aqui. Existe uma legislação que permite, o governo permite, até uma certa quantidade de bactéria no alimento. E no caso do cupidinho, que foi o nosso, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que poder. E nós utilizamos essa bactéria, nós colocamos os coliformes fecais, que é permitido 500, para que feia de volta. Nós encontramos 111 bactérias. Então, foi um dado que foi o nosso coliforme. E o queijo também. O queijo permitiu é que o nosso coliforme fecais. Nós encontramos isso. E daí existe o saculococcus alus. O saculococcus alus é essa bactéria. São essas daqui, ó, mas tem um halo em volta. Essa tem um halo em volta. Então, a gente observou assim, que a gente tem que ter muita higiene com os alimentos, porque, muitas vezes, a gente consome o alimento sem saber se está contaminado. Imagina, você, consumindo um alimento. Esse daqui são os carcados. É, esse daqui foi o saculococcus. Nada, mas é vocês trabalhando, estudando. É, já trabalhamos. Aquele último carcado ali foi o seu saculococcus. Não, 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 não. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado,iendo controlado Isso. Mas quase que me trazia isso aqui. Bebrando a gente, porém. Ah, eu quero controlar. É, eu gosto muito. Obrigado. Obrigado, pessoal. Então, falta o governo controle. Não, não é. Mas falta muita gente. É, mas é que o governo não é o governo. É lei que foi. O governo é que tem que tomar, tem que fiscalizar, tem que ser um país que não fez. Não faz isso. É. 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 Então, o que é o projeto de bebê, o pessoal do curso de alimento, é para recortar o curso de alimento? Esse daqui é um projeto arquitetônico que a professora Vera, eu vou fazer o curso de alimento. O curso tem lá. Aqui é a unidade, formadoras, comônico e formadoras. Aqui é o curso de alimento. Aqui é o curso de alimento, que é o curso de alimento, que é o curso de alimento, da filhação, das quadras sentimentais, da um bocado de medicina. Aqui é a unidade, do curso de alimento, que é o curso de alimento, que é tudo interessante para ficar em construção. É um resisto que depende de luz que está funcionando. É utilizado esse ADR em posto, quando escurece na filialão. Então aqui, quando abre a porta, tem uma luz que incide direto dentro do ADR, tá? A luzinha aqui, ele incide direto dentro do ADR. A hora que alguém abrir a porta, que a porta sair do ADR, ele aperta. Então, não é alarme alto, não é alarme para pegar ladrão, é só alarme de passagem. Se alguém quiser abrir a porta, fazer com que é baixinho, só para avisar a porta. Só não, só só, por exemplo. Tá bom, avisar aqui. Ou, quando a aérea colocada no chão, para quando alguém passar, que corte. Corta o que eu fiz aqui. Eu tenho a minha cabeça aqui, também. Vamos testar. Tá bom. Aqui nós abrimos, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. 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 Obrigado.